Em uma era em que a fé moldava profundamente a vida cotidiana, nasceu em Quito, Equador, uma menina cuja devoção e santidade fariam dela uma das figuras religiosas mais veneradas da América Latina. Santa Maria Ana de Paredes, conhecida carinhosamente como a Flor de Quito, nasceu em 31 de outubro de 1618, em uma família nobre, mas sua vida foi marcada por uma fé inabalável, milagres extraordinários e uma devoção singular a Deus. Esta é a história de uma mulher cuja vida simples e reclusa tocou profundamente aqueles ao seu redor, deixando um legado de santidade que perdura até hoje. Maria Ana nasceu em uma família de origem nobre. Seu pai, Dom Girolamo Flores Zenel de Paredes, era um nobre espanhol de Toledo, enquanto sua mãe, Dona Mariana Cranobles de Charamilo, também vinha de uma família respeitável. Desde o seu nascimento, sinais celestiais indicavam que sua vida seria extraordinária. Disse que fenômenos incomuns, como luzes brilhantes no céu, acompanharam seu nascimento, como se o próprio céu estivesse anunciando a chegada de uma alma especial. Infelizmente, a vida de Maria Ana não seria isenta de sofrimento. Ela perdeu ambos os pais ainda muito jovem, ficando órfão antes mesmo de compreender completamente a dor da perda. Sem os pais, ela foi criada por sua irmã mais velha, Jeronima, e o marido desta, Cosme de Caso. Esse casal assumiu a responsabilidade de cuidar de Maria Ana, proporcionando a ela um lar onde a fé e a devoção eram centrais. Desde muito nova, Maria Ana demonstrou um fervor espiritual que impressionava a todos ao seu redor. Enquanto outras crianças brincavam e corriam pelas ruas, Maria Ana preferia passar seu tempo em oração. Sua devoção à Virgem Maria era evidente, e ela frequentemente se retirava em oração, pedindo orientação e proteção à Mãe de Deus. Quando Maria Ana tinha apenas 10 anos, algo extraordinário aconteceu. Sentindo-se chamada por Deus para uma vida de total dedicação, ela fez votos de pobreza, castidade e obediência. Esses votos, geralmente tomados por adultos que ingressam na vida religiosa, foram feitos por uma criança, o que demonstrava sua maturidade espiritual e a seriedade de sua fé. Era como se sua alma tivesse sido destinada a Deus desde o nascimento. Maria Ana inicialmente expressou o desejo de se tornar uma freira dominicana. Ela admirava profundamente a vida contemplativa e a dedicação total a Deus que as freiras viviam. No entanto, após refletir profundamente e buscar orientação espiritual, decidiu não endreçar em um convento. Em vez disso, Maria Ana escolheu viver como uma eremita na casa de sua irmã. Esta decisão surpreendeu a muitos, mas refletia sua determinação em seguir o caminho que sentia ser o plano de Deus para ela. A partir desse momento, a vida de Maria Ana se transformou em um exemplo de austeridade e sacrifício. Ela se dedicou inteiramente à oração e à meditação, vivendo em um pequeno quarto que se tornou seu refúgio espiritual. Nesse espaço, ela passava a maior parte do tempo em comunhão com Deus, buscando cada vez mais a união mística com o Criador. A vida de Santa Maria Ana de Paredes era marcada por uma disciplina rigorosa e práticas asséticas extremas. Ela dormia muito pouco, deitando-se em uma cama simples ou até mesmo no chão. Sua dieta era incrivelmente restrita. Ela comia apenas uma pequena quantidade de pão seco, o equivalente a uma onça, aproximadamente 28 gramas, a cada 8 ou 10 dias. Muitas vezes, parecia que ela se sustentava apenas pela Eucaristia, recebida durante a comunhão diária. Os que viviam próximos a ela começaram a notar algo especial na jovem Maria Ana. Ela entrava frequentemente em estados de êxtase durante suas orações, sendo vista por muitos como alguém que já vivia uma realidade celestial, mesmo ainda estando na Terra. Esses êxtases eram momentos em que sua alma parecia se elevar a Deus de forma tão intensa que ela se desligava completamente do mundo ao seu redor. Além de sua vida de oração, Maria Ana também era conhecida por seus dons espirituais. A história relata que ela possuía o dom da profecia, prevendo eventos futuros com uma precisão impressionante. Outro de seus dons era a visão remota, que permitia que ela visse eventos acontecendo em lugares distantes, como se estivesse presente. Este dom era particularmente útil quando as pessoas vinham a ela buscando orientação ou consolo para seus entes queridos. Maria Ana também era abençoada com a capacidade de ler corações. Muitas vezes, pessoas vinham até ela com preocupações e dilemas, e, antes mesmo de falarem, Maria Ana já sabia o que os afligia. Com sabedoria e amor, ela oferecia conselhos e orientações, sempre apontando o caminho de volta para Deus. Os milagres de cura atribuídos a Maria Ana de Paredes também são notáveis. Muitos que estavam enfermos e desenganados pela medicina da época foram curados por sua intercessão. Maria Ana usava gestos simples, como fazer o sinal da cruz sobre os doentes ou aspergir água benta, e, de forma inexplicável, as pessoas eram curadas. Seu toque, suas palavras de fé, e sua profunda união com Deus pareciam canalizar o poder divino, trazendo alívio aos aflitos. Mas talvez o mais impressionante dos milagres de Maria Ana tenha sido a ressurreição de uma pessoa morta. Uma vez, uma mulher da comunidade faleceu subitamente, e sua família, desesperada, trouxe o corpo até Maria Ana, implorando por sua ajuda. Movida pela compaixão e pela fé, Maria Ana orou intensamente, com a confiança de quem sabia estar na presença de Deus, pediu pela vida da falecida. Milagrosamente, a mulher retornou à vida, deixando todos ao redor maravilhados. Em 1645, Quito foi assolada por uma série de terremotos devastadores, que trouxeram consigo uma onda de terror e destruição. Como se isso não fosse o bastante, uma epidemia seguiu os terremotos, espalhando-se rapidamente pela cidade e ceifando a vida de muitos. O povo estava em desespero, e Maria Ana, profundamente tocada pelo sofrimento ao seu redor, decidiu fazer o que sempre fazia, oferecer-se a Deus em sacrifício. Com uma coragem e uma fé em comuns, Maria Ana ofereceu sua própria vida para salvar a cidade e seus habitantes. Ela orou a Deus, pedindo que a levasse em troca da cessação da epidemia. Sua oferta foi aceita, pois, logo depois, Maria Ana adoeceu gravemente. Mesmo em meio à dor e à doença, ela continuou a orar e a oferecer seu sofrimento por seu povo. Finalmente, em 26 de maio de 1645, Maria Ana faleceu, deixando para trás um legado de amor e sacrifício. Após sua morte, ocorreu um dos milagres mais significativos associados a ela. De seu sangue, derramado ao falecer, brotou um lírio branco puro, um sinal de sua pureza e de sua santidade. Este milagre foi testemunhado por muitos e foi visto como uma confirmação divina da santidade de Maria Ana. A vida e os milagres de Santa Maria Ana de Paredes não passaram despercebidos. Sua santidade e seus sacrifícios foram amplamente reconhecidos, e, em 19 de março de 1776, o Papa Pio VI a declarou venerável, reconhecendo oficialmente suas virtudes heroicas. Em 20 de novembro de 1853, Maria Ana foi beatificada pelo Papa Pio IX, o que permitiu que ela fosse venerada publicamente. Finalmente, em 9 de julho de 1950, o Papa Pio XII a canonizou, confirmando-a como santa e propondo-a como modelo de vida cristã para toda a igreja. Santa Maria Ana de Paredes é hoje lembrada como uma heroína nacional no Equador. Sua vida, caracterizada pela pureza, pela devoção e pelos sacrifícios extraordinários que fez por seu povo, inspira não só os equatorianos, mas católicos em todo o mundo. A história de Santa Maria Ana de Paredes nos ensina lições profundas sobre a fé, a renúncia e o amor ao próximo. Ela nos lembra que, em meio ao sofrimento, podemos oferecer nossa vida e nossas orações como um sacrifício a Deus, confiando em sua misericórdia e bondade. Santa Maria Ana viveu uma vida de extrema simplicidade e austeridade, mas foi em sua humildade e em sua união com Deus que ela encontrou a verdadeira grandeza. Oração a Santa Maria Ana de Paredes Ó querida Santa Maria Ana de Paredes, exemplo de pureza, sacrifício e amor a Deus, interceda por nós junto ao Altíssimo. Ensina-nos a buscar a Deus em todas as coisas e a oferecer nossas vidas em sacrifício por aqueles que amamos. Que possamos viver com a mesma fé inabalável e devoção que guiaram Tua vida. A Ti, Flor de Quito, pedimos Tua proteção e Tua intercessão, para que, como Tu, possamos florescer na santidade. Amém. E assim chegamos ao final da inspiradora história de Santa Maria Ana de Paredes, a Flor de Quito. Sua vida foi um testemunho de fé, sacrifício e amor ao próximo, deixando-nos um exemplo profundo de como a devoção a Deus pode transformar não só a nossa vida, mas também a vida de todos ao nosso redor. Desde sua infância piedosa até o sacrifício supremo que fez para salvar a cidade de Quito, Maria Ana viveu uma vida de verdadeira santidade, iluminada por milagres e marcada pela entrega total a Deus. Se essa história tocou o seu coração e você deseja conhecer mais sobre a vida de outros santos e eventos inspiradores da nossa fé, não se esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Ao se inscrever, você garante que nunca perderá uma nova história edificante. Além disso, compartilhe este vídeo com amigos e familiares que também possam se inspirar com o exemplo de Santa Maria Ana de Paredes, e deixe o seu like para nos ajudar a continuar trazendo conteúdos de qualidade. Para encerrar, gostaria de deixar uma pergunta para vocês. Qual parte da vida de Santa Maria Ana de Paredes mais te inspirou? Comente aqui embaixo, e vamos conversar sobre como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas hoje. Aguardamos suas respostas e, claro, não se esqueça de acompanhar nossos próximos vídeos.